Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nesse momento em que já estamos próximos do encerramento dessa votação, eu acho significativo, em nome do nosso partido Solidariedade, assomar a essa tribuna para dizer quais são as motivações do nosso partido de encaminhar o voto sim à PEC que estamos apreciando nesse momento e que eleva a idade de aposentadoria dos juízes do Supremo Tribunal Federal para 75 anos. Ora, senhor presidente, certamente é desnecessário para qualquer um de nós subirmos a uma tribuna para falarmos dos avanços da medicina que tem proporcionado ao ser humano de uma forma geral não apenas uma longevidade maior, mas acima de tudo uma vida longa, com qualidade e com saúde. É notório que hoje um cidadão aos 75 anos normalmente ainda tem plena capacidade para desempenhar tarefas, sobretudo tarefas de natureza intelectual. Não é justo que nesta hora em que o magistrado passa dos 70 anos, onde ele consegue somar não apenas um conhecimento inédito na sua vida, mas também um amadurecimento pessoal e filosófico muito maior do que daqueles que estão iniciando a sua vida como magistrado. Não é justo que, nesse momento, por uma determinação forçosa da lei, ele seja afastado das suas atividades. Portanto, é em reconhecimento a qualidade de vida das pessoas, é em reconhecimento a qualidade da intelectualidade da melhoridade que nós estamos aqui apoiando a PEC dos 75 anos. Mas também, senhor presidente, não podemos deixar de tratar da economia que essa PEC representa para o Brasil. Afinal de contas, quando um se aposenta aos 70 anos, naturalmente, um outro toma o seu lugar, mas lá embaixo, na base da pirâmide do Poder Judiciário, mais um magistrado estará entrando para esse setor e nós temos, portanto, mais gastos para o poder público e, automaticamente, o maior gasto também para a Previdência, que passa a pagar aquele juiz de 70 anos, absolutamente apto para o trabalho, mas que se aposenta por força da lei, uma aposentadoria, enquanto ele poderia estar recebendo e trabalhando e servindo ao Brasil. É com esse sentimento de que nós devemos dar ao Brasil a permanência desses magistrados no auge da sua carreira jurídica e também na ideia de que o Brasil merece, sim, ter uma economia na sua Previdência, que nós votamos e encaminhamos, sim, na certeza de que aprovaremos aqui esta PEC hoje e, mais importante, ou melhor, tão importante quanto votarmos também o DVS, que se seguirá em seguida para apreciarmos e aprovarmos também esta mesma medida para os tribunais superiores. Muito obrigado.